Olá meus amores, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu fiz no cabelo essa semana e que me deixou super chateada e me fez tomar uma pequena decisão por enquanto Bom, eu fiz a descoloração do cabelo, como vocês sabem, não vou comentar mais sobre isso que está ficando chato eu fiz a descoloração no cabelo e eu fiz isso na sexta, eu fiquei sábado, domingo, segunda hidratando o cabelo, fortalecendo o cabelo, cuidando do cabelo porque na terça-feira eu ia dar uma progressiva e o que foi que eu fiz? para o cabelo ficar legal, porque ele estava bem ondulado mesmo, estava bem ondulado mesmo eu passei a progressiva no cabelo eu ia gravar para vocês, acabei não gravando eu passei a progressiva no cabelo e depois de eu terminar de passar o creme eu liguei o salão que tem aqui perto e perguntei se ela podia me atender só para escovar o meu cabelo, porque eu estava com a progressiva no cabelo ela disse que podia fazer isso e eu fui com a progressiva no cabelo assim que eu acabei de aplicar, eu fui, tem que esperar 15 minutos essa progressiva de 15 a 20 minutos no cabelo antes de começar a escovar e fechar então eu apliquei e subi e fui no salão e ela escovou o meu cabelo tudo bonitinho certinho na hora que foi pranchar o cabelo eu disse a ela assim não pranche meu cabelo com a prancha em 220 porque eu descolorei o cabelo tem pouco tempo e meu cabelo ainda tem ENE tem um pouco de ENE então eu não quero que o cabelo danifique o cabelo comece a quebrar por causa justamente do pouco tempo de descoloração ela não não está em 220 está em 100 e pouco acho que foi 160 aquela escova azul eu não sei a temperatura dela certa aí eu disse se você puder pranchar o meu cabelo na temperatura mínima eu vou vai ser melhor para mim ah, mas se eu pranchar muito mínimo não vai adiantar eu disse, olha minha filha vai adiantar sim porque eu vim aqui para você escovar o cabelo para não ficar com muita onda e pranchar era só isso que eu queria porque eu cheguei em casa mesmo lá aí tá ela começou a pranchar o cabelo e eu me empolguei no celular conversando no celular com minhas amigas num grupo e esqueci de observar qual é a temperatura que estava a prancha era para eu gravar esse vídeo no dia seguinte mas no dia seguinte foi o Natal e eu não tive como gravar então não sei como mostrar a vocês o que foi acontecer então não consegui coisar quando eu cheguei em casa eu pranchei o cabelo escovei o cabelo lá pranchei o cabelo e paguei 30 reais pela prancha e pela escova e vim para casa e quando eu cheguei em casa eu já comecei a sentir aqui assim arder 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 mas não é aquela ardência que você passou o produto e começou a arder não uma ardência de queimadura e eu falei com minha mãe e minha mãe fez não deve ser impressão sua ou ela encostou a prancha sem querer ou é do produto aí eu como já tinha saído do salão e do salão pra minha casa é mais ou menos uns 10 minutos eu esperei a cabeça eu lavei a cabeça da colega de minha mãe porque eu ainda ia fazer o cabelo de minha mãe ainda ia dar progressiva no cabelo da colega de minha mãe eu lavei a cabeça da colega de minha mãe apliquei a progressiva no cabelo dela e quando a progressiva tava agindo no cabelo dela eu fui lavar o meu cabelo foi aí que a merda começou quando eu joguei água no cabelo e que fiz assim o cabelo deu na mão gente eu fiquei em desespero o cabelo deu na mão e eu fiquei em desespero vão dizer que é mentira minha vão dizer que foi por culpa da descoloração que eu fiz em cima do ENEM podem dizer o que vocês fizerem eu tô falando o que aconteceu essa semana comigo e eu lavei o cabelo eu lavei o cabelo não minto tô mentindo que essa progressiva que eu dou a gente não lava o cabelo a gente umedece o cabelo e passa a hidratação profunda então eu umedeci mecha por mecha e tudo e quando eu fui passar a hidratação profunda que eu fui é iluvar o cabelo foi que veio o cabelo na minha mão não foi nem onde eu fui lavar foi na hora que essa progressiva minha ela é diferente ela você umedece o cabelo e passa a hidratação profunda e quanto mais eu passava a mão no cabelo eu ficava desesperada quanto mais eu passava a mão no cabelo eu ficava desesperada e eu peguei passeio a hidratação profunda no cabelo ela foi pra ficar 10 minutos no cabelo e eu me empolguei me empolguei não eu fui passeio a hidratação profunda e vim dar progressiva no cabelo na mãe da colega de minha mãe passei o produto deixei o produto agir escovei o cabelo dela e tudo depois que eu comecei de fazer toda a escovação de planchar o cabelo dela foi que eu fui tirar a hidratação no cabelo tirei a hidratação no cabelo com medo de pegar no cabelo tirei a hidratação no cabelo peguei a minha hidratação da seda anti quebra com várias ampoulas de vitamina e taquei tasquei meu cabelo tasquei meu cabelo saí do banheiro terminei de fazer progressiva no cabelo de minha mãe só assim que eu fui lavar o cabelo em cima pra poder escovar e pranchar escovei e pranchei o cabelo eu nem escovei o cabelo a última vez eu sequei o cabelo no secador botei minha prancha na temperatura mínima e toda a mão que ela ficava muito quente eu pedia pra minha mãe desligar a prancha e pranchar o cabelo quando ela começava a mornar eu ia eu ia e ligava a prancha né e tanto que minha mãe passeia só narraindo bichar pra nós aí tudo bem passou isso aquilo outro quando foi na quarta-feira que eu fui tirar a touca pra poder sair foi que eu vi a merda o que tinha acontecido primeiro quando eu tirei a touca geralmente quando eu tirei a touca meu cabelo cai aqui na frente o cabelo ficou preso sabe que preso ficou preso aí eu pedi pra minha mãe vir me ajudar a coisar o cabelo gente quando eu comecei a puxar a franja que foi a parte da franja quando você puxar a franja pra frente eu senti não vai dar pra mostrar pra vocês porque eu já tirei totalmente o cascão que tava no cabelo mas aqui assim aqui assim ficou cheio de cascão tá eu tô sem espelho aqui então tem como nem pitear o cabelo aqui assim ficou cheio de cascão aqui assim ficou assim tipo uma tiara cheia de cascão cheia mesmo de de cascão de cascão cascão ficou dolorido eu não podia nem passar o pente na franja imagina você passar o natal sem conseguir pitear o cabelo fui eu sem passar o pente na franja e quando eu comecei a pitear o cabelo fazer me arrumar pra poder sair o quarto ficou enfesteado de cabelo então quebrou o meu cabelo legal e é por essas e outras que eu odeio ir pra cabelireiro é eu voltei lá porque é a mesma pessoa que cortou o meu cabelo e não foi ela que cortou foi outra menina eu voltei lá e falei com ela o que tinha acontecido e a menina não tava lá nem a menina que fez a proxão do meu cabelo não tava lá e eu falei com ela o que tinha acontecido e ela teve a cara e podem me dizer que foi por causa da descoração que eu dei que meu cabelo não tava quebrando por causa da descoração que eu dei e eu falei assim o meu cabelo não tava quebrando tá e eu não ia mentir se tivesse realmente eu ia dizer a vocês que meu cabelo tava quebrando por causa da descoração não foi isso não foi corte da descoração é não foi a progressiva também porque eu já tinha dado ela antes não aconteceu nada no cabelo e realmente foi a merda da prancha foi a prancha a prancha que ela botou na altura mais alta que tem a prancha foi que ela pranchou meu cabelo isso fica de alerta pra vocês meninas que vão pro salão direto algumas de vocês que tem essa prancha daquela azul repare bem a espessura do seu cabelo se o cabelo for muito fino não bote temperatura muito quente deixa na temperatura média pra poder pranchar o cabelo se o cabelo for grosso mesmo assim tome cuidado em relação a quentura de prancha e secador olha o meu chão tá chique então fica a dica pra vocês pra não acontecer isso que aconteceu comigo eu não gosto não sou de de muito pra salão eu só fui pra cortar o cabelo e agora porque eu tava realmente com preguiça e meu cabelo tava muito ondulado pra eu fazer esse procedimento em casa então eu precisei ir no salão mas me arrependi amargamente e eu vou dar um tempo no cabelo liso acho que os próximos vídeos agora que vocês vão me ver vai ser de cabelo natural eu não vou alisar o cabelo a não ser se for uma ocasião que eu tenha que ir pra uma festa mais social e eu precise alisar o cabelo mas eu vou dar um tempo com a prancha e com o secador porque eu vou estar numa fase aí de um cronograma aí agora né e eu vou ficar com o cabelo cacheado então você vai ver Lili com a frente lisa e o resto cacheado então não se assuste quando você vê a pancha de Lili toda enrolada cabelo todo bagunçado inchado é porque Lili vai assumir a transição de vez por agora e eu acho que eu só vou dar progressiva ou qualquer outra coisa assim pra relaxar a raiz em fevereiro tá pra ficar com o meu cabelo inchado não tem jeito ou encontrar uma coisa mais fraca porque eu tenho que realmente fortalecer meu cabelo porque ele tá caindo ele tá ele não tá caindo ele tá quebrando ele tá quebrando por conta do da prancha quente com minha mãe aconteceu a mesma coisa tá foi em outro salão não foi nesse minha mãe foi dar uma escova no salão e a mulher botou a prancha tão quente o cabelo de minha mãe é super quente e ela colocou a prancha tão quente que mãe ainda reclamou disse que tava quente ela falou que tava uma temperatura normal e quando mãe foi lavar o cabelo o cabelo caiu aqui assim aqui assim agora começou a crescer e do lado de cá o cabelo de minha tá bem curto bem curto mesmo agora que começou a crescer por conta de prancha quente então essa foi a decepção que eu tive essa semana depois do só que foi o mesmo em relação ao cabelereiro eu não vou mais vai ficar com doação sem doação mas eu vou fazer minha coisa ali em casa tá bom e eu quis sair com uma mentirosa porque ela disse que foi por causa do Enei que meu cabelo está quebrando então não foi por causa do Enei nem por causa da descoberação eu tive bastante cuidado em relação a isso tá e como diz meu amor é vida que segue fazer o que né vamos lá agora é hidratar o cabelo e seguir em frente eu não vou pintar o cabelo tão cedo agora eu vou pintar meu cabelo agora em março que eu vou clarear ele mais assim que as pontas crescem mais um pouquinho né então é isso aí beijinho beijinho e aguardem o último vídeo do ano beijos beijos da Lili vai vai e aí